Este é o caminhão do projeto Odonto Sesc. Na central de abastecimento do Piauí, servidores, permissionários, feirantes e consumidores tem atendimento gratuito graças a parceria CEAP e Sesc. Essa parceria CEAP e Sesc é excelente para os permissionários da CEAP, para os frequentadores da CEAP e para a população dos bairros próximos da CEAP. Nós temos um atendimento de primeira qualidade, o Sesc está dando um apoio excelente aqui, usando produtos de primeira qualidade. Parabéns a toda a diretoria da CEAP e nós estamos aqui já pensando em prorrogar esse contrato. Inicialmente foi feito para três meses, mas estamos pensando mais em renovação para três meses. Nós estamos já conversando com o pessoal do Sesc e creio que nós vamos conseguir, através do nosso presidente, dar mais esse apoio aos permissionários da CEAP. A cada dia, são realizados em média 40 atendimentos. A dona de casa, Guilhermina Rosa, está satisfeita com o tratamento oferecido pelo projeto Odonto Sesc na CEAP. O atendimento é excelente, eu gostei. Elas atendem super bem, fazem um tratamento legal, está ruim não. Está valendo a pena? Com certeza, muita pena. Já voltou, o tratamento está indo bem? Está indo bem, já é a segunda vez que eu venho e ela está fazendo tudo direitinho. Tenho que falar de mal não, só de bem delas. O feirante Arthur Pereira aproveitou o serviço Odonto Sesc para cuidar da saúde bucal. O atendimento é excelente, as meninas são muito atenciosas, o cuidado com a gente mesmo que elas têm. Dá para voltar? Com certeza. A odontóloga do Sesc relaciona serviços e vantagens do projeto. Aqui no projeto, a gente faz extração dentária, restaurações de amálgama e resina, aplicação de flúor, limpezas, tartarectomias. Além disso, além desse tratamento curativo, a gente faz educação em saúde, né? Além do tratamento que o paciente vem aqui, a gente tira a cárie, faz uma restauração, a gente educa o paciente de modo que ele se sinta responsável pela... que ele saiba a responsabilidade dele na doença. É a forma mais simples de restabelecer o sorriso? Isso, essa é a forma mais simples. Se ele tem consciência, ele mesmo em casa, ele vai tratar, ele vai fazer os cuidados para que ele não tenha uma cárie, né? Um tratamento de canal a ser feito. Então, tudo começa com o paciente em casa. E para a profissional, como é lidar com esse projeto, que é uma ação social do Sesc? É, é muito bom, porque a gente vê que a demanda da população, principalmente no Brasil, é muito grande. Então, a gente se sente na responsabilidade e vê que a gente tem essa oportunidade de sanar as necessidades do paciente.